Aí meus camaradas do Rio Pesca, estamos no Pantanal e Guaçuano. Se quiser alugar um barquinho, só vim aqui, que é o bar do nosso amigo Valta aqui em cima. Você aluga o barco aqui, pesca o dia todo de tarrafa aqui. Aqui no quilômetro 39 da Rio Santos, na divisa com a ponte, você entra à direita, pergunta onde é o bar do Valta. Aí, ó, que beleza.